Como é que é? Por isso que eu gosto do seu canal Tu gosta do meu canal? Vá se fuder, bicho É o canal do Youtube, bro Ah tá É a vida como ela é A vida como ela é Esse vídeo aí que vai bombar aí na rede social Exatamente no canal do Lee Acessa lá, é Lee 300 e... Rapaz, o cara É daqui de Atlanta e não sabe o nome do meu canal Isso é uma desgraça, véi Eu não sei, doido Você quer ver um exemplo pra isso? Qual que é o telefone da sua esposa? Eu não posso falar que eu tô gravando, véi Você sabe? Claro que eu sei Você não sabe? Não sei o seu telefone da minha esposa, do meu filho Da minha filha Eu só não sei o meu Porque eu não me ligo Então tá vendo? Você não sabe Porra, véi Mas eu vou falar o real Tá de cabeça pra baixo Vai cantando aqui no fundo No fundo, no fundo Bora, rap Rap Baratinho Quanto foi? 30 dólar Agora posso mostrar a merda Que de longe tá todo mundo lindo Meu irmão, isso aí é de papel, véi Gente, isso aqui é de papel Tudo solto Tá até descolando Só descolou Só descolou aqui, ó Um pedacinho do Z Eu vou facilmente arrumar Um pedacinho do Z A perra colada com cola quente, véi Isso não fica quente ali Porque o ar tá entrando No radiador Bota tua mão lá pra tu ver Só se a moto para Aí não esquece Derrete Ô, véi Pra que isso aqui? Pra não roubarem a escada, é? Porra, bicho Mas Estados Unidos, véi Tem ladrão não, véi Eita, é a moto do Danube Aqui, ó A bagaça do Danube Aqui, ó Z1000 Z1000 Liga aí, liga aí Liga aí a bagaça Faz barulho Botou esse sapato novo Hoje no Ope Ope Keylor Keylor Made Aí a gente veio aqui Porque ele foi preparar aí Pra o O track day Aí sim, hein Aí não deu tempo Ficou tarde Amanhã eu venho botar Trocar a água da minha Vai lá A gente se vê então Tô indo pra casa Vamos lá, Danubeus Daqui eu vou direto Tu vai pra lá, Machai Beleza Simbora, menino Pra casa Pra o lado de Vilmar Pra o lado do Vilmar See you, Andy Beleza Beleza You like the sound, right? You like the sound Yeah, take off Oh, man Oh, man Oh, man Eu fico andoido Eu fico andoido E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Doi, 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 doi. Olha o Vilmazão, Vilmazão. Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui é a famosa Lombusqueta, lá da espina. Lombusqueta.